Salve seus cabra da peste, olha só cara, hoje eu vou trazer pra vocês o setup mais conhecido aí do mundo, o setup do RSI2 ou então como é conhecido aqui no Brasil do IFR2, que é o índice de força relativa que muitos traders usam ao redor do mundo inteiro e se você souber aplicar da forma correta, você vai ter vários resultados, você vai ter din din no seu bolso, tá? Então antes de qualquer coisa eu quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar aquele joinha, deixa o joinha e outra coisa, cara, quero te convidar pra semana consistente a semana da consistência, onde eu vou trazer três aulas ao vivo, gratuitas, te ensinando do zero ao avançado, como realmente extrair dinheiro do Forex com minhas estratégias, como eu já faço, né? Como eu já faço pra extrair. Então, na descrição desse vídeo é só você clicar no link e ir lá pro grupo do Telegram, ficar nele, que através dele eu vou estar divulgando as aulas, vou estar divulgando o link aí pra você participar e ver se vira essa chave de vez e começa a ganhar dinheiro nesse negócio aqui como a gente ganha. Fechou? Então, esse guia de setup, cara, eu quero que você entenda que vai ser muito simples, muito direto ao ponto, vamos embora, é assim que o negócio vai funcionar. RSI, ou índice de força relativa, cara, ele é um indicador que ele vai mostrar pra gente regiões de sobrecompra e regiões de sobrevenda do preço do ativo. Ele tanto pode ser usado com Forex, como também ele pode ser usado com ações, né? Vou trazer pra vocês a configuração e a forma que a gente vai abrir uma ordem e a forma que a gente vai colocar um take profit. Então, pra que você entenda o indicador, primeiro eu vou instalar ele aqui no gráfico, vou abrir aqui um gráfico de, vamos, por exemplo, vamos pegar um gráfico aqui de Euro, JPY, janela de gráfico, né? Então, olha só, gente, eu tô na plataforma do MetaTrader, é uma plataforma universal, é a plataforma que todo mundo utiliza pra fazer trade aí, a grande maioria do mundo inteiro, tanto de Forex como ações, mas na sua plataforma você vai procurar o danado aí, esse indicador vai estar porque ele é nativo de várias plataformas. Então, olha só, você vem aqui em indicadores, aí você vem aqui em osciladores e você vai procurar em inglês, né, claro. Relative Stranger Index, você clica, arrasta, joga pro gráfico, né? Ele vai vir como padrão, vou resetar tudo aqui, ele vai vir como padrão 14, a gente vai usar o 2, da estratégia 2. A gente vai usar o nível, cara, eu gosto dos níveis mais extremos. O que é que significa esses níveis, ó, vou colocar na tela. Significa que quando o preço passa da linha de 70, quando ele está acima, ele rasga a linha de 70, ele está sobrecomprado. Sobrecomprado. E a qualquer momento o mercado pode cair, o mercado pode cair. Olha aqui, ó, sobrecomprado. O mercado fez o quê? Porque caiu. E quando ele rasga a linha de baixo, de 30, ele significa que ele está o quê? Sobrevendido. A qualquer momento o mercado pode... Olha aqui, ó. Subir, subir, subir. E é se aproveitando dessas sobrecompras e vendas que a gente vai estar fazendo o nosso trade. Só que eu quero que você entenda que eu acho essas linhas muito próximas. Então, eu venho aqui, propriedades. Eu gosto de usar as minhas linhas mais extremas. 70 eu mudo para 90. 30 eu mudo para 10, como é indicado aqui, ó. Como é indicado aqui, ó. Sinal de entrada, compra. Eu vou comprar quando ele estiver sobrevendido, quando ele estiver rasgando minha linha de baixo. E eu vou vender quando ele estiver sobrecomprado. Quando eu estiver rasgando minha linha de cima. Só que a minha configuração são de dois períodos. Olha aqui. E eu vou usar minhas linhas de 90 e de 10. É simplesmente, está aqui, está montado o setupzinho. Agora, por que, Igão? Eu vou usar linhas de 90 e 10. Vou usar linhas de 90 e 10 porque são regiões mais extremas. Vou ter menos trades, porém os trades são mais assertivos. Os trades têm um índice de acerto bem maior porque são regiões extremas. É assim que eu quero. É desse jeito que eu quero trabalhar com o danado. Do meu indicador. Tá? Então, olha só. Vamos primeiro fazer uma análise aqui. Essas regiões. Vamos ver. O que está acontecendo agora? Exatamente. Aqui tem uma sobrecompra. Tem uma sobrevenda. Vamos ver. Qual foi o candle? Opa! Sobrevendeu nesses aqui. O mercado fez o quê? Subiu. Agora vamos procurar uma sobrevenda. A última sobrevenda que teve. Sobrecompra, na verdade. O mercado sobrecomprou e caiu. Sobrecomprou de novo aqui. Caiu um pouquinho. Sobrecomprou. Caiu. Olha só. Sobrevendeu. Subiu. Sobrecomprou no 10. Caiu. Então, esse tipo de região que eu vou estar procurando, minhas compras e minhas vendas, são as regiões que eu quero comprar e que eu quero vender. E como é que eu vou me posicionar? Gente, sempre, sempre, sempre eu vou me posicionar no fechamento do candle. Lembrando que esse é um setup utilizado para o gráfico diário ou H4. Diário ou H4. Eu gosto de usar ele no diário porque eu não fico preso. Eu olho ele apenas 15 minutos nos meus pares no dia. Faço o que tem que ser feito e caio fora. Ele é feito para usar em time frames longos, altos. Lembrando que também, cara, a gente vai ter muito, mas muito, muito trade. Mesmo sendo no diário, a gente vai ter muito trade. A gente vai ter muito trade. Acontece frequentemente os trades aí. Então, quando você tem, quando você olha vários pares aí, de fato, você vai ter vários trades no mês. A gente está aqui para ganhar dinheiro, não é para clicar. Como é que vai funcionar meu alvo? Como é que vai funcionar meu alvo? Olha só. Vamos buscar aqui um exemplo para você. Como é que vai funcionar meu alvo? Vamos procurar o candle que ficou sobrevendido. Foi esse? Não. Por quê? A linha não rasgou. Sobrecomprado. Sempre eu me confundo. Foi esse? Foi. Por quê? A linha rasgou. A linha rasgou. E ele, gente, é um setup sem stop loss. Ele é um setup de volatilidade. Onde a gente tem uma saída positiva e uma saída negativa. De acordo com o meu alvo. De acordo com o funcionamento do mercado. Então, quando eu entro em uma ordem, eu vou entrar a mercado, eu vou bater aqui e vender. Aqui nessa sobre compra eu quero vender. Sempre, sempre eu vou olhar meus dois candles prévios para trás. Vou botar em uma caixinha. Olha só. Deixar aqui bem legalzinho. Para você entender. Vendi nesse candle. Vou pegar uma caixinha aqui e vou pegar meus últimos dois candles e deixar na caixinha. Pronto. A partir do momento que o mercado for andando, eu vou mudando. Eu vou ter que mudar. Você vai entender já. Meu alvo é aonde, Igão? Meu alvo. Vendi aqui. Meu alvo vai ser aonde? Está vendido aqui. Meu alvo vai ser aonde? Na mínima dos últimos dois candles. E vai coincidir aqui. Nessa minimazinha, nesse paviozinho aí. Esse candlezinho aqui branco da minha caixinha. E o mercado foi andando. Fechou um candle. Tem mais outro aqui agora. Como é que eu vou pegar a minha caixinha? Esse aqui é o candle que está funcionando. Esse branquinho. Como é que vai funcionar a minha caixinha? Eu venho aqui de novo. Vou botar a minha caixinha para cá. Minha caixinha para cá. E vou olhar qual é a mínima dos últimos dois candles. O candle branco está funcionando agora. Qual é a mínima? É essa aqui, Igão. Então, eu venho. Pego o meu alvo que estava aqui e jogo para cá. Pou! Aí, formou mais um candle. Esse candle branco aqui. E aí, Igão? Eu vou olhar meus últimos... Vou fazer uma caixinha nos meus últimos dois candles. Fiz a caixinha de máxima. Fiz a caixinha de mínima. E vou colocar a minha saídinha na minha mínima. Dos últimos dois candles. Você vai ver aí, mano. Que geralmente, geralmente, geralmente vai dar lucro. 80% das vezes isso vai dar lucro. E quando eu estiver sobrevendido, Igor? O que é que eu faço? Eu vou comprar. Vamos buscar um candle aqui. Esse candle aqui estava sobrevendido. Eu comprei nesse candle. Onde era que estava meu alvo? Onde é que estava meu alvo, Igão? Meu alvo estava nos últimos dois candles. Olha o exemplo. Os últimos dois candles que era esse. Aí, eu comprei. Eu coloquei meu alvo aqui. E estou esperando o mercado chegar aqui para dar meu take. Só que ele não foi na minha região. E nasceu esse novo candle aqui. Nasceu esse novo candle. Eu vou pegar a minha caixinha. Vou marcar os últimos dois. Vou ver qual é a minha máxima. Os últimos dois. Meu ponto mais alto dos últimos dois. E foi aqui. Então, eu vou colocar meu take profit. Minha saída. Nessa região. E o mercado continuou caindo. Você vai ver que não é sempre que vai dar certo. Não é sempre. Mas, quando der, ele vai te pagar muito mais do que o que ele te come. O mercado saiu? Não. Esse candle aqui se formou. Então, esse candle aqui se formou. Então, como é que vai funcionar? Vou pegar minha caixinha. Vou colocar. Vou marcar os últimos dois candles. Vou puxar meu take profit para cá. Vou esperar esse próximo candle sair da operação. Saiu da minha operação? Ainda não, migão. Formou esse próximo candle. Vou pegar a minha caixinha. Olha só. Vou pegar a minha caixinha. Vou marcar a máxima e a mínima dos últimos dois candles. Vou puxar meu alvo para cá. Esse candle aqui saiu? Não. Então, migão. É do mesmo jeito. Então, você vai fazer isso até que você saia. Esse candle aqui se formou. Vou pegar a minha caixinha. E vou fazer isso até que meu candle saia. Até que eu consiga ter take profit. Lembrando, às vezes vai saindo positivo. Às vezes vai saindo negativo. Mas a gente não usa stop loss. A gente usa alvo. Olha só. Esse exemplo aqui. Se eu tivesse vendido aqui. Nesse candle. Onde era a minha saída, gente? Lucro máximo para baixo. Estou colocando meu lucro máximo. Vendi. Onde era a minha saída? Na minha caixinha. Dos últimos dois candles. Onde era? Na mínima dos últimos dois candles. Venda. Vou buscar a mínima dos últimos dois candles. Claro, está caindo. Eu quero que caia. Eu quero que ele desça. O resultado meu vai ser para baixo. Então, eu vou buscar meu alvo para baixo. Venda é para baixo. Seria aqui. Esperava que no próximo candle ele fizesse isso. Ele não fez nesse candle branco. Fechou o candle branco? Vou pegar a minha caixinha. Olha como é tudo muito simples, gente. Vou pegar a minha caixinha. Tirar esse aqui do meio. Que está me atrapalhando essa porra aí. Vou pegar a minha caixa. Está aqui minha caixa. Dos últimos dois candles. Vou colocar a minha saída na mínima. Ele saiu. Vou puxar aqui meu take profit. Puxei. Pô. Ele saiu. Não, igão. Formou o próximo candle. E agora, meu padeciso? O que vai acontecer na minha vida? Ai, meu. Não vou sair nunca. Pego a minha caixinha. Vou marcar esses últimos dois candles aqui. Antes eram esses. Agora se transformou esses dois. Esses dois aqui. Vou colocar a minha saída aonde? Vou trazer para cá. Até que nesse candlezinho aqui, bonitinho, me deu aí 844 pontos de take profit de alvo. 844 pontos de take profit. Você vai perceber que quando ele der take, ele vai render muito mais do que quando ele sair num negativo. Pô, igão. Mas tu não. Pera aí. É sim, cara. Sim. Mas sistemas de volatilidade funcionam assim. E tem, de fato, aí filtros que a gente utiliza para poder aumentar nossa taxa de acerto de 95% a 99% das vezes. Esse filtro é o que vai te tornar mais vencedor ainda, mais lucrativo. Tá? Quer aprender esse filtro, igão? Eu quero aprender esse filtro. Então, esse filtro você vai aprender sabe quando? Na semana da consistência, como eu falei para vocês. Então, você vai clicar no link da descrição aí do nosso Telegram. Vai vir fazer parte do Telegram. Vai ficar aguardando as datas e o link das aulas para aprendermos a fazer esse filtro. Para que, de fato, você possa ganhar dinheiro e transforma essa estratégia de 80% em 95% a 99% de taxa de acerto. Fechou? Então, eu vou te esperar lá no Telegram. Vou me despedindo de você agora. Beijo no coração. Aquele forte abraço. Tchau!